Ao deixar onde eu morei Eu fui pra longe das minhas dores Eu endureci o que mais belo tinha A respeito ao deixar onde habitei Em dissambores E nada, nada vale a maneira E nada, nada vale a maneira Quantas vezes que andou, que buscou Pra encontrar meu amor E nunca encontro alguém Quantas vezes que andou, que buscou Pra encontrar meu amor E nunca encontro alguém Vão dar o erá Vão dar o erá Eu vou vencer Estar contigo Para lá quando chegar na trilha do que se espera Eu vou vencer Estar contigo Para lá quando chegar na trilha do que se espera Estar contigo Estar contigo Oh, oh, oh Oh, 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 oh E nunca encontra alguém Quantas vezes que andou Que buscou pra encontrar o seu amor E nunca encontra alguém Quantas vezes que andou Que buscou pra encontrar o seu amor E nunca encontra alguém Que buscou pra encontrar o seu amor E nunca encontra alguém